E aí pessoal, continuando aqui a nossa série de Monster Hunter Rise, estamos aqui no Rank Elevado, vamos fazer a missão de 6 estrelas agora, que é a Urgente Quest que abre 6 estrelas, ok? Mizutsune, bicho chato, vamos com o mesmo build que a gente tá usando até o presente momento, ok? Com esses equipamentos aqui, e estamos com o passo lateral energizante, constituição no máximo, aumento de tiro rápido, aí também no máximo, por enquanto é isso, a nossa build, né? Meio limitado durante a campanha, beleza? Então vamos lá, tá aí os itens que eu vou estar levando, tá? Essa configuração 3 aqui, e é isso, vamos lá, ver como que a gente se sai no Mizutsune. Eu vou... Pegar alguns itens aqui, pra enfrentar ele. Vamos pegar aqui, o Besouro Raio, o Besouro Raio. E vou pegar o Sapo ali também. Pronto. Agora vamos pra cima dele. Pronto. Correr, tá meio longe, né? Enquanto isso, a gente tem que usar também os buffs. Um grande força. Isotônico. Que é isso. Cabe inseto extra. Pega esse buff de ataque aqui também. Caiu. Cabe inseto extra. Vamos lá. Não, com o mesmo dano pesado aqui agora. Não, com o mesmo dano pesado aqui. 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 Tá batendo forte. Não, com o mesmo dano pesado aqui. Não, com o mesmo dano pesado aqui. Não, com o mesmo dano pesado aqui. Bora. Não, com o mesmo dano pesado. Não, com o mesmo dano pesado aqui. 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 Então, o mesmo dano pesado aqui. O mesmo dano pesado aqui. Vamos lá paraミbrir ali. Vamos lá. Vamos lá ver o lado. Entre com o mesmo dano. Quem vai colocar o mesmo dano pesado aqui. Quando estiver indo. Que pra quem estiver todo ano, ele vai ficar recordingido. Mais duties do interior. Others. Vamos lá pra mim! Aê, demorou, hein? Bicho chato! Tempo subiu bastante, né? Nesse nível aqui parece que os bichos já ganham bastante HP, ou seja, a gente precisa de um novo arco novamente para aumentar o nosso dano. Mas tá, tá na mão. Bom pessoal, coloquei duas peças aqui na lista de desejos, que é abraçadeiras de Vike S, cinturão de Vike S. Ela pede esponja imatura, que basicamente você precisa farmar o Ludrof, aquele filhote de Royal Ludrof, tá no rank elevado ou no baixo. Você consegue pegar esse esponja ou lança atum. Você vai no rank elevado nas Ilhas Gélidas e logo ali à esquerda tem um ponto de pesca, a esquerda do primeiro campamento. Você vai descendo ali onde tem os antecas, né? Vai pegar lá o lança atum, que é um peixe espada. E eu preciso do Sargou blindado também, tá? Escama de Gajaú, você pega o Gajaú do rank elevado. Por exemplo, tem na planície lá, onde tem o Royal Ludrof e tal. Os Ludrofzinhos, o Gajaú fica lá também. Nas Ilhas Gélidas, ele nada também, o Gajaú. Aí você pega a escama de Gajaú. Mas como é que faz pra pegar esse Sargou blindado, né? Quando você coloca aqui, ó, pedido de troca, vocês vão ver aqui, ó, na Era, por exemplo. Era. Olha o item que tá logo ao lado ali. Kumori tóxico e Sargou blindado. Então ele vem com alguma probabilidade. Então você tem que colocar algum item desses que dê um Sargou blindado e vá farmando algumas vezes até que venha pelo menos um pra poder liberar essa armadura, vai que é essa lá no ferreiro, beleza? Basicamente é isso. E... Bom, de resto... É isso, agora vamos voltar lá que eu vou completar elas no ferreiro. Tá aqui. Pronto. Próxima fight agora é um Zinogre aqui levado. Basicamente os equipamentos a gente mantém parecido, mas coloquei abraçadeiras de Vaiky S, grevas de Pukai, e coloquei alguns adornos também, né? Coloquei três adornos de resistência a raio. E as nossas... Nossa skill, né? Basicamente ficou... Constituição 4, aumento de normal rápida 3, resistência a raio nível 3, surto de vigor nível 2. Basicamente é isso. E a defesa, nossa defesa tá... 278. Ah, eu vou comer uma refeição aqui que aumente a nossa resistência a raio. Vai passar de 20 ali, né? Basicamente a gente... suportar um pouquinho mais os ataques do Zinogre, tá? A gente vai ficar com 22 de resistência a raio aí. É isso então. Bora pra fight! Ó, ele já tá logo aqui nessa área de início. Bora dog, acelera! Vale a pena a gente pegar os espiri-pássaros aqui, já que tá muito perto, né? Vou pegar esse aqui também, ó. Mag-souro. E... É isso, né? Vou pegar esse Cabo Inseto Extra aqui também. O telefone tocando ali. Vou começar logo com um revestimento de poder, tá? Vou pegar aqui esse buff de ataque também. E... O que é isso? 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 É da linha de fronte dele. Bora. É da linha de fronte dele. 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 Tiro rápido. 3. Resistência. Aí o 3. Surto de vigor. 2. Beleza? Já vai melhorar um pouquinho a nossa estamina. E a gente vai conseguir dar um pouco mais de dano. Acredito eu. Então é isso. A estratégia vai se manter similar a do Zinokri. Essa foi a única mudança mesmo. Bora para a fight. Ele está lá no. Perto do acampamento 6, aparentemente. Cadê? ae isotônico tá ali ó agora pra cima This is gonna hurt! This is gonna hurt again! If I have no idea here, I don't want to scream! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho bastante de ela, hein? e aí eu acho que eu vou gritar em e aí ele tá logo ali ó e aí tá logo ali né a minha velha aqui logo esse aqui é esperto e aí e aí e aí e aí ó e aí O que é isso? Tchau. O que agora é o nosso chão? É tudo para você! Outro chão! Sai da reta dele! Não! 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 Correu! Será que ele foi brigar com o Zenogri? Será que ele foi brigar com o Zenogri? Vai! Onde ele foi? Onde ele foi? Não! Eu vou brigar com a Ratchet aqui! Observe como ele foi feito! Agora a Ratchet! A Ratchet focou no Zenogri já! É que brincadeira! A Ratchet! A Ratchet! E aí Ah Ah E aí 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 É só capturar agora. Bora. Aí. Que zona, hein? Que zona. Que zona. Garra de Tobikadashi. Carapaça de Zenogre. Eletrofilo. Nossa classe está completada. Aí! O game foi certo? Show! Próxima caçada. Nargakuga. Vamos usar a mesma build anterior, ok? Detalhe que a gente trocou o petalar, tá pessoal? Estamos usando esse petalar aqui desde o momento que chegamos nos 6 estrelas, vencemos a Urgente Quest, o cara que fica lá do outro lado, né? Ele entregou pra gente um petalar novo, beleza? Então bora lá, vamos pra Quest. Bom, a próxima caçada vai ser um Somnacente. A única coisa que eu mudei na build foi aumentei a defesa do nosso equipamento, né? Reforcei a nossa armadura no ferreiro e coloquei resistência a sono 3 com 3 adornos, né? Eu fiz 3 adornos de resistência a sono, de resto mantive igual, tá? Aqui ó, rapidamente os adornos, ó. Essa resistência a raio aqui pode ignorar. Joia do ânimo, que é aquela, né? Do sono. Tem uma joia de cabinseto só que eu tinha sobrando aqui. Joia do rodeio e uma joia de drenagem. Mas essas aqui nem conto muito, o que eu tô mais contando aqui é a joia de ânimo mesmo, tá? Os demais só quando a gente avançar um pouco mais no jogo e tiver joias melhores, ok? Então, é isso. Vamos pra caçada. Ó, ele tá lá fora. Não sei se o mais perto vai lá, vai ser esse aqui. Vamos ouvir. Ó, ele tá lá fora. Ó, ele tá lá fora. Ó, ó, ó. Ó, ó. Seja o prazer. Ó. Coisa a droga. Diga tudo que eu tenho! isso vai funcionar vou colocar um investimento de poder aqui opa, tomei um voador aqui aqui E aí E aí Ele foi Você está pronto? Vamos ver o que a natureza tem que fazer para nós. Vamos ver o que a natureza tem que fazer. Vamos ver o que a natureza tem que fazer. Vamos ver o que a natureza tem que fazer. Vamos ver o que a natureza tem que fazer. Vamos ver o que a natureza tem que fazer. Vamos ver o que a natureza tem que fazer. Vamos ver o que a natureza tem que fazer. Tomei um bandão agora. Vamos ver o que a natureza tem que fazer. Vamos ver o que a natureza tem que fazer. Vamos ver o que a natureza tem que fazer. Correu. Vamos ver o que é que a natureza tem que fazer. Vamos avançar. It's all over for you! You're set for! It's all over for you, man! I'm stunned here, man! I put down the trap! It's from the trap! GG! It's all over for you, monster! I'm in the trap! I'm in the trap! I'm in the trap! You're in the trap! Yeah! Eles não deixam a gente upar de arco Tão fácil Tá aí Devidamente caçado Uma elegância sonífera Agora tem uma missão urgente Essa aqui eu não vou colocar no vídeo não Mas eu vou fazer ela E ela vai nos liberar Acho que a melhoria do arco Vou fazer ela aqui E a gente passa depois para o próximo monstro Conforme eu disse Depois que a gente passa do Ibushi Já libera aqui a melhoria do nosso arco Arco Yecla 2 Você vai ter que Farmar a pedra de chamacel Lá Lá na área das cavernas De fogo O espelho azul de Ibushi É farmando o próprio Ibushi Ali no campage E o caos de monstro Eu peguei no Banabra Que é aquela formiga lá Que pode fazer um tour Por exemplo Lá na Área de gelo Tem ela também Naquela área Do corredor lá Do primeiro mapa Aquele corredor onde normalmente os monstros ficam Perto do acampamento de cima Lá costuma aparecer a formiga também Basicamente é isso A gente vai fazer aqui a melhoria Então Tem um vídeo aí no canal Onde eu mostro uma rota Para farmar minerais Lá na área de fogo Vai te ajudar também Na pedra de chamacel Se você precisar Ok Então bora para os próximos Dois monstros Que estão faltando Para a gente fechar O seis estrelas Tá lá na água Deixe-me move Vamos que vamos Pegar esse cabinciato extra aqui Gritou de novo Uh Tem aí O que é isso? Aí, montamos. O que é isso? 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 Suzan! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa! O que é isso? 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 O que é isso?